Oi, minha gente, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, como vocês podem ver, eu tô aqui fazendo um pão, né? É pão de cenoura. Eu vou tá deixando na descrição, né, a receitinha desse pão, gente. Eu fiz um pão, né? Eu vou tá fazendo biscoito, né? Eu vou fazer uma formada de biscoito e vou fazer um pão, um pão na panela de pressão, gente. Eu vou fazer esse pão que eu tô fazendo aqui, eu vou tá fazendo pra colocar na panela de pressão. Gente, esse pão eu vou pôr na panela de pressão. Gente, é a primeira vez que eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, gente. Eu vi no YouTube, né? Uma moça fazendo, né? E hoje eu resolvi fazer pão, então eu peguei um, né? Peguei um pãozinho pequenininho só pra mim fazer a experiência, né? E vocês vão tá vendo aqui junto comigo. Não sei no que que vai dar, gente. E aí dessa massa de pão, como eu falei, vou fazer um pão na panela de pressão, vou fazer uma formada de biscoito e vou tá fazendo uns bolinhos fritos com esses pão, gente. Espero que dê certo o meu pão na panela de pressão. Vocês me sigam aqui pra vocês verem. Ó, tá feito o pão já. Ó, tá assim. Então aqui eu vou untar minha panela de pressão, né? Eu vou colocar um fio de azeite aqui, óleo ou margarina, o que você quiser. Eu tô colocando óleo e vou untar e vou tá colocando o pão aqui, gente. Então, né? Colocando o pão aqui dentro com cuidado, né? Tá untada a minha panela de pressão. Essa minha panela de pressão, ela é de 3 litros. Ela é uma panela bem pequenininha, gente. Eu tô fazendo só pra experimentar. Não sei no que vai dar. Então, eu vou deixar crescer aqui, né? Deixar que você põe meia hora, uma hora. Aí depois eu vou tá levando pro fogo pra assar. E aqui eu vou tá fazendo, né? Os meus biscoitinhos que eu falei que eu... Biscoitinho não. Aqui eu vou tá fazendo... Nossa, que tosse. Eu vou tá aqui fazendo os meus bolinhos fritos. Nossa, coiquinha virada. Eu vou inventar, gente. Eu vou aqui inventar alguma coisa aqui com... Pra me fritar. Eu vou fazer um pouco frito, né? Gente, e vocês aí da... Da região de vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês... Vocês usam fazer isso daí? Ó, eu vou tá fazendo isso aqui frito. Eu vou fazer uns modelinhos aqui, né? Gente, não tem noção como fica gostoso o bolinho frito de pão. Eu amo. Venham aqui comer uns bolinhos fritos comigo, ó. Uma tarde fria. Fria, 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 fria. Uma tarde gelada. Eu tô com o fogão e a lenha acesa dentro de casa e tá muito frio. Gente, ó, essa não tem noção. Daí vai bem um bolinho frito, né? Então eu vou tá fazendo, né? Eu tenho que esticar aqui por causa que estragou meu... 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 Cilindro, né? Caiu umas pecinhas e eu não consegui armar de volta e eu tô sem... Sem o cilindro do meu pão. Então eu vou ter que esticar com o pau do macarrão. Ah, gente. Eu também vou tá fazendo o macarrão. Eu vou fazer macarrão caseiro também, gente. Tudo nesse vídeo. Vocês vão ver. Vai ficar um vídeo longo, mas vai ter... Bastante coisa aqui pra vocês verem. Vocês vão ver bolinho frito. Vocês vão ver biscoitinho. Vocês vão ver pão na panela de pressão. E vou tá fazendo macarrão caseiro. Tudo com esse pau de macarrão, gente. Porque então, como eu falei, estragou meu... Meu cilindro, né? E... O meu cilindro só tá funcionando a opção de cortar o macarrão. Então pense, né? Eu vou tá pegando essa chiclinha, né? Eu vou cortar aqui. Pra fazer uns bolinhos fritos bem redondinhos. Olha, o que vocês acharam da minha ideia? Eu vou fazer de uns dois, três jeitos, né? Ó, como é que ficou? Gente, eu vou pegar um maior aqui. Vai pôr só fritada. Imagina e pensa na delícia que fica. Eu peguei um copo maior aqui. E agora eu vou fazer as rodinhas maior. Olha. E assim eu vou fazer meus bolinhos, né? Todos eles. Dá um trabalho, gente. Um trabalho que vocês não têm noção. Meu Deus, mas hoje eu tirei pra fazer isso. Vocês não são dessas que tem dia que eu tiro pra fazer essas guloseimas, assim? Eu tirei essa tarde de sábado pra mim tá fazendo essas guloseimas. Olha. O que vocês acharam? Esse copo maior. Olha que fofinho que fica. Ah, meu Deus. É só pra mim mesmo, né? Gostei mais desse. Como eu tava falando pra vocês, tá muito frio, né? Meu Deus, misericórdia. Frio, frio, frio. Então aí a gente só inventa a arte, né? É, faz pão, faz bolinho frito, faz biscoito. Então, o clima tá próprio pra comer um bolinho frito com café ou com chá. Sábado, tarde, de boa aqui, né? E aqui tá os meus biscoitos crescendo já, né? Os biscoitinhos. Esse eu vou fazer no forninho. E aqui tá meu pão crescendo também. Esse aqui é o fazer na panela de pressão. Eu vou, hoje é a primeira vez que tô fazendo pão na panela de pressão. Aí eu fiz a massa pra fazer biscoito. Daí tô fazendo biscoito na forma, que vai ter assado no forno, né? E eu vou experimentar fazer esse aqui na panela de pressão. E daí vou tá fazendo aqui os bolinhos fritos. Ah, isso. Escoitinho virado do pão, né? Que eu fiz com o copo, né? Como vocês viram. Então, vocês aguardem aí. Depois eu mostro aqui. Eu vou tá fazendo um macarrão caseiro. Eu coloquei um ovo. E um copo de água, mais ou menos. E daí coloquei farinha até que tá pronto. Eu acho que tá o ponto certo aqui. Como o meu cilindro estragou, eu não vou poder tá passando no cilindro. Eu vou ter que amassar com esse tipo de coisa aqui. Só dá pra cortar no cilindro. Amassar, amassa, não dá. Então, eu vou tá mostrando pra vocês também aqui o meu macarrão caseiro. Tchau. 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 Aqui tá esticando a massa de macarrão coroa. Coroa de macarrão. E esticar bem. Aí depois, daí é cortar ali no cilindro, né? É... Dá pra cortar na mão também, né? Você pode tá pegando e fazendo um rolinho aqui e cortando na mão. Eu, no caso, vou cortar aqui no meu cilindro. Então, minha olhinha, gente. Eu vou tá cortando aqui nessa parte aqui do cilindro aqui. O que tá dando pra cortar, né? Vai cortar o macarrão. Aqui, gente, estragou. Caiu umas pecinhas aqui atrás, duas pecinhas aqui atrás, sabe? E agora eu não consigo passar mais pano aqui, gente. Agora eu vou tá ligando pra trás. Tá cortando. Então, o macarrão vale cortar, mas tem que esticar na mão. Com o rodinho aqui, né? O que nem eu tava fazendo. O macarrão tá feita, gente. Ó, agora é só cozinhar e comer. Olha como aí ficou o macarrão caseiro. E aí, ó. Eu estiquei com o rolo. E só cortei no cilindro. Também dá pra cortar na mão também. Aqui não tem o cilindro pra cortar corte na mão. E olha isso. Gente, ó, o pão tá aquecido aqui na panela de pressão. Ó, eu vou assar agora. Tá bem ligeirinho, cresceu. Ficou mais de meia hora aqui dentro, né? Agora eu vou tá colocando na panela de pressão aqui. Acender o fogo. Acender o fogo, né? E coloca aí o fogo bem baixinho, gente. O último que tiver. Bem baixinho. Ó, bem baixinho. Tampo a panela e deixo assar por uns 15 minutos. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu vou tá vendo junto com vocês. Como ajuda pra uma faca, você vai ver se tá assado. Seu pão. Ó, muito dó. Ó, tá assado. Ó, tá assado o seu pão. Ele fica assim nessa forma, gente. O meu pão ficou assim. Fofinho, fofinho. Pão na panela de pressão, gente. Eu vou deixar esfriar aqui. Eu vou tá cortando ele, né? Ah, vou experimentar. Fofinho, fofinho. Então, esse foi o resultado. Então, deu certo. Eu achava que ficava douradinho em cima. Não fica douradinho em cima. Ele assa e ele fica branquinho em cima. Ele fica assadinho por baixo, né? Então, esse foi o meu vídeo, né? Que eu fiz. Deu meu pão de panela de pressão. O meu pãozinho de panela de pressão. Olha como ficou. Fofinho. Assadinho, assadinho, ó. Olha, ficou maciozinho, maciozinho, gente. Olha. Não sei, meu fogão, ele é a boca dele, ele tem só duas medidas, né? A alta e a baixa. E ele quase que queimou por baixo. Se eu não tivesse tirado, bem certinho, deu 15 minutos, né? Eu tirei. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais, tinha queimado por baixo. Então, olha como é que ficou muito. Ficou bem, bem douradinho por baixo. E olha como é que ficou. Maciozinho, maciozinho, gente. Olha. Nossa, colocou uma margarina aqui comer. E se corte os biscoitos que eu fiz no forno. Também com assadinho. Eu fiz um pão de cenoura hoje. É de cenoura, por isso que fica uma consistência assim, né? Meia... Parece uma pisoadinha, né? Assim, ó, né? Mas ela ficou bem fofinha. Isso aqui eu acabei no forno. Olha, gente, ó. Fofinha, fofinha. Meu cilindro estragou. Não pude passar no cilindro. Eu tive que passar... Eu tive que... Amassar na mão mesmo, né? E eu não sou muito, né? De amassar na mão, mas... Eu amassei na mão e assim ficou. Olha. Então, aqui eu vou vim fritar, né? Umas coeta virada. Umas bolinhas de pão. Né? Vou fritar. Tá meia fria, meia banha, gente. Tô fazendo fogão a lenha, né? Pra aproveitar. E não precisa gastar gás, né? Então, daí... Vou fazer aqui meus bolinhos fritos. Diz aí na casa de vocês o que vocês estão achando da minha tarde de pão, macarrão, bolinho frito. Eu inventando as minhas modas numa tarde fria. Gente, eu vou estar aqui experimentando, né? Os pão que eu fiz, né? O pão que eu fiz na panela de pressão e o pão que eu fiz na forma. Então... Deixa eu tirar aqui. Olha como é que ficou. Esse aqui é o pão que eu fiz na panela de pressão, gente. Fica maciozinho, maciozinho, ó. E esse foi o que eu assei no forno, né? No forno elétrico. Mas é a mesma massa. A mesma massa, gente. Vocês façam na casa de vocês. O que vocês têm que é cuidar pra não passar do tempo na panela de pressão pra não queimar embaixo. Porque eu quase queimou embaixo. E... Né? É, primeira vez, né? Que eu fiz, né? O que vocês acharam? Ó, maciozinho, maciozinho. Então, olha só. Esse aqui é pão de cenoura, gente. Coloquei cenoura. Coloquei quatro cenouras. Eu vou deixar aqui na descrição, né? Na descrição eu vou deixar a receita desse pão. Que deu... Que deu pra mim fazer os biscoitos. E... Né? Eu fiz uma forma de biscoito. Fiz o pãozinho. Ficou aqui na panela de pressão. Minha panela de pressão é de três litros. Fiz um pãozinho pequenininho. E ainda fiz bastante bolinho frito ainda. Peguei um pedaço e fiz bolinho frito. Olha. Olha. Como eu falei, quase que eu queimei o pão. Então, ó. Hã? Maciozinho. Hum... Tá, gente? Agora, eu vou provar um pouquinho da CBC que eu fiz no forno. Tá quente. Acabei de tirar. Também fiz no forno esse aqui, ó. Pouca diferença, gente. Pouca diferença. Se um dia você não tiver gás... Ah, gás, não. Se você não tiver luz... Essa casa, senhor, você pode estar fazendo na panela de pressão no fogo. Né? Gente, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram da minha invenção, do sábado à tarde, que eu fiz um monte de massas, vocês deixem like, gente. Vocês compartilhem com as minhas, gente. Se inscrevam no meu canal. Esse aqui é bolinho frito. Da massa do pão, que eu fiz o pão. Hum... Meu Deus, ó. Hum... Quem gosta, venha comer. Hum... 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 Com cafezinho, um pãozinho com margarina quentinho, uns bolinhos fritos, com uma tarde muito gelada, muito frio, aqui na minha cidade, e eu aqui. Só comer. Hum... 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 Se vocês gostaram, deixa like, tá? Tchau.